André de Paula, político ético e de ficha limpa. História de competência como vereador do Recife, deputado estadual, secretário de Estado e deputado federal. O deputado André de Paula é um jovem e competente deputado federal. Ele disputa agora a reeleição, conhece os problemas de Pernambuco e sabe como resolvê-los. Daí porque acredito que ele merece a confiança e o voto dos pernambucanos. Conheço André de Paula desde os tempos em que ele era estudante e militante no setor jovem do país. Ele integra uma nova geração de pernambucanos que vem contribuindo para a renovação dos quadros políticos e no seu caso, perfecendo a uma escola política que ele tem na ética e no espírito público e na pernambucanidade a sua bandeira. Por tudo isso, ele merece o voto dos pernambucanos. Vote em quem ama e trabalha por Pernambuco. Vote André de Paula. 2515.